O Senhor diz assim, é dando que se recebe, né? Que melhor é dar do que receber. E realmente, quando nós nos posicionamos para agradar a Deus, a gente está dando. Quando a gente passa a olhar as coisas com os olhos de Deus, a gente está dando. Quando a gente começa a ganhar almas para Deus, a gente está dando. Por isso que ele diz que é melhor dar do que receber. E uma das coisas que Deus se agrada é de um coração voluntário, é de um coração bom. Por isso que devemos pedir a Deus, todos os dias, um coração bom, como o dele. Os olhos, como ele olhou. Porque ele disse que para que a gente venha entrar no reino dele, a gente tem que ser puro, como uma criança. Então, quando você dá para Deus, sem receber nada em troca, você está sendo puro. As suas ações estão sendo puras. E ele se agrada, porque você não está tendo interesse no que ele te prometeu. Claro que a gente não vai viver uma vida sem a direção dele, sem as bênçãos dele. Mas não buscar ele só por causa das bênçãos. Devemos buscar a Deus por causa da sua salvação, do seu amor por ele. Isso sim é importante. Porque ele quer ser amado, sem interesse. Ele quer ser consultado em tudo que você for fazer. Então, quando você se dispõe a obedecer a Deus, você está dando para ele o seu melhor. Porque a obediência é fé. Ele diz que quando a gente dá, que é melhor dar sem receber. É porque isso faz parte de um caráter de um cristão. Porque Deus, ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe do que nós precisamos para viver nesse terreno. E isso me lembra a história de quanto que o Senhor cuida de nós. Porque existia uma senhora e o seu filho faleceu. E o Senhor Jesus vendo aquilo, ele se comoveu porque ele sentiu a tristeza daquela mãe. E eu ficava imaginando assim, porque Deus, ele socorre aqueles que tem um coração bom, que dá. E eu fico imaginando que a mãe desse rapaz, que é a viúva, ela tinha um coração bom. Por isso que Deus o atendeu neste momento de dificuldade. Porque uma viúva naquela época, ela não tinha condição nenhuma de trabalhar. Porque quando o seu marido morresse, elas ficavam sem nada. Sem nada. A ponto de mendigar. E as viúvas não tinham vez. E para você ver, a história de uma viúva também, que deu para Deus o que ela tinha de melhor. E Deus, ele olha para cada um de nós. Ele vê as intenções de nós. E ele viu a intenção de uma certa viúva também. A qual estava no templo, onde todos ali davam o que sobravam. Mas essa viúva, que também não tinha sustento de nada, ela deu o seu melhor. Ela não deu o que sobrava. Jesus observa cada atitude de nossas vidas. Jesus observa o que nós temos doado para ele. A nossa vida, a nossa alma. Os frutos das nossas mãos. Essa viúva, ela só tinha apenas de uma moeda. E Jesus, vendo que aquele povo que tinha condições de dar, dava o pior para ele. Dava o pior para a casa dele. Se você tem o melhor para dar para Deus, não dê o pior não. É melhor não dar, do que dar o pior para ele. Muitas pessoas, às vezes, puxam do seu bolso para ofertar na casa de Deus e ficar ali catando moeda, catando a nota menor. É melhor não dar, meu amor. É melhor não dar. Aquela viúva deu apenas duas moedas. Porque Deus não olha a quantidade. Ele olha a qualidade da tua fé. Então, quando aquela viúva ofertou para o Senhor Jesus ali, em tempo, ela pegou as duas moedinhas. Moedas. Era o seu sustento, era o seu melhor. E ela ofertou para Deus. Ali agradou a Deus mais do que aqueles outros que estavam ali ofertando. só, apenas, ricos, mas dando o pior para Deus. Deus, Ele quer o melhor de nós. Deus, Ele quer o melhor de você. Para quê? Para que Ele possa, no momento, te devolver. Porque quando a gente dá para Deus, Ele nos devolve, Ele devolve muito mais. Muito mais. Mas não devemos dar porque Deus nos dá, nos devolve. Mas devemos dar porque amamos a Ele. E essa viúva a qual o Senhor Jesus chorou, quando viu o enterro, foi a viúva de Naim. E, com certeza, essa viúva, ela ofertava para Deus o seu melhor. E, neste momento, Deus apareceu para ela. E ali, aquele rapaz que tinha sido morto, que tinha morrido, era a única coisa que aquela viúva tinha. Aquela viúva, ela tinha aquele filho como um braço forte dentro da casa dela. Aquele rapaz é o quê? Ele ajudava nas obrigações de casa. Ele sustentava aquela casa, porque Ele era o único homem que estava naquela casa agora, porque ela era uma viúva. Mas Jesus, quando viu aquele enterro, se comoveu e chorou. Jesus vai se comover com a tua situação. Jesus vai se comover com a sua situação, porque você tem um coração bom para ir com Ele. E Ele vai agir no momento e na hora certa. Às vezes, Ele deixa chegar numa situação extrema, mas vai mostrar o poder dEle. Nos momentos mais difíceis da nossa vida. O momento que essa viúva chegou, foi extremo, ela não estava ali sem nada mais, porque tinha tirado todas as esperanças dela. E Jesus chegou e disse, para o enterro. Para o enterro, Jesus Senhor. Jesus diz na tua vida agora. Para agora essa situação, porque eu cheguei. Eu cheguei para salvar. Porque muitas vezes, você, meu amigo e minha amiga, você deu para Deus o teu melhor. E agora Ele está chegando com a providência. Ele está chegando com a solução. Para te acudir. Para resolver esse problema que você está na sua vida agora, que você já disse que não tem mais jeito. Mas Ele está te dizendo neste momento, tem jeito sim, porque eu cheguei. E Jesus chegou naquele enterro e disse, para o enterro agora. E todos tiveram que parar, porque era o Filho do Salvador. Era o Filho de Deus que estava ali, o Salvador. E ali o enterro parou. E Jesus viu aquele rapaz morto. E disse. E tocou. E disse. Levanta. Ah, meu amigo. Deus está tocando em você agora. E aquilo que está morto na tua vida, Ele vai ressuscitar, porque Ele tem poder para isso. Mas Ele ressuscita, porque você o agradou. creia nisso. Porque Deus, Ele não está com as mãos deles encolhidas, nem os seus ouvidos, tapados. Para que não possa te atender. que Deus, .